Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula da disciplina de Educação Física. Hoje nós vamos assistir a nossa videoaula de número 21 e essa aula é voltada para os sextos e sétimos anos do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Maurício, sou professor da Escola Luísa Parassu Borges e estamos aqui para falar hoje sobre mais um assunto super importante dentro da disciplina de Educação Física, que é o ciclismo de competição. Então, para recordar um pouquinho do que nós falamos na aula passada, na última aula nós falamos um pouquinho sobre o que era o ciclismo e o que acontece quando a gente utiliza o ciclismo como uma forma de diversão, como uma prática de lazer. Aprendemos também a história do ciclismo, vimos quais são os equipamentos utilizados para a prática dessa atividade e ainda os benefícios de se fazer o ciclismo como uma forma de lazer, como uma forma de diversão, como uma forma de acompanhamento físico e de atividade física. Então, o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as competições de ciclismo, o ciclismo em competições e alguns tipos de competições que acontecem utilizando a bicicleta, como o ciclismo de estrada, o ciclismo de pista, o ciclismo de montanha e o BMX. Vamos conhecer essas atividades a partir de agora. Vamos começar pelo ciclismo de estrada. Então, como o próprio nome diz, o ciclismo de estrada, ele compõe provas longas e elas são realizadas em estradas. Essas provas, elas são penosas porque elas são provas de longa duração. Só que os atletas, eles são agraciados por uma paisagem super bonita. Então, eles passam por paisagens, por caminhos, por montanhas, por florestas, por outras paisagens que fazem com que eles admirem a paisagem. Então, sem sombra de dúvida, destaque-se como fundamental nas disputas de corrida ou contra o relógio, por exemplo. Então, aqui nós vemos uma imagem aqui onde tem vários ciclistas pedalando por uma estrada e aqui tem uma paisagem logo ao fundo. As provas de estrada. Nós temos a prova de um dia. Então, como que é essa prova de um dia? Ela acontece durante um único dia e essas equipes, elas percorrem uma distância superior a 60 quilômetros que vai até 280 quilômetros. Então, eles competem todos em conjunto e o grande vencedor é aquele que durante o final do dia consiga terminar esse percurso no menor tempo possível ou na frente dos outros competidores. Nós temos a prova contra o relógio. Na prova contra o relógio, ela é um pouquinho diferente da prova onde todos competem juntos. A prova contra o relógio, os competidores saem um a um. Então, cada um vai marcando o seu tempo a partir do momento da sua largada. Vence essa competição, que ela também tem uma distância grande entre 15 e 80 quilômetros, aquele que conseguir completar a prova no menor tempo possível. Então, nessa tipo de competição contra o relógio, a gente não tem como referência o competidor que está na nossa frente. Então, a gente não enxerga o outro competidor. O atleta vai sozinho competindo contra o tempo dele mesmo. Então, vence aquele que conseguir o tempo menor durante o percurso todo. Provas por etapas, que são aquelas provas, disputas, que acontecem em dois ou mais dias, que são várias provas realizadas. E vence aquele que fizer o menor tempo ou aquele que vencer a maior quantidade de provas dessas etapas. Então, são várias provas, várias etapas. Aquele que vencer mais ou aquele que fazer o menor tempo é o vencedor dessa competição. E ainda tem uma prova, que ela é muito mais longa, que é a mais longa de todas as provas, que é a ultramaratona de ciclismo, que ela é disputada em vários dias e que ele percorre grandes distâncias. Então, são realizados vários dias para que o seu atleta consiga se recuperar para o próximo. E é o grande vencedor também, aquele que fazer o menor tempo ou vencer ou chegar à frente dos seus competidores. Então, o ciclismo de pista é uma modalidade... Agora, nós vamos conhecer o ciclismo de pista. Nós vemos o ciclismo de estrada. Então, agora, o ciclismo de pista, que em algumas competições ela é feita de maneira coberta, de maneira indoor, dentro de ginásios, é uma modalidade que envolve certo risco. Por quê? As bicicletas do tipo de modalidade de ciclismo de pista, elas não têm freios. E os atletas precisam diminuir a velocidade nos próprios pedais. Então, as provas dessa modalidade, elas são classificadas conforme a velocidade. Nós vamos conhecer algumas delas. As bicicletas para esse tipo de competição, como nós vimos nas aulas passadas, ela também é um pouquinho diferente. Ela é um pouquinho mais baixa e ela tem um tampão nas rodas aqui para diminuir o atrito da bicicleta com o ar também. Então, nessa competição de ciclismo de pista, nós temos a prova de velocidade ou sprint. Então, aqui, como nós olhamos na imagem, como eu falei para vocês, a bicicleta tem um tampão nos raios da bicicleta para diminuir o atrito com relação ao vento, para o atleta ficar um pouco mais rápido ou ganhar alguns segundos nessa prova. Então, é uma competição que os ciclistas partem em pares e realizam a análise do seu adversário. Então, eles saem sempre em duplas. E envolve uma grande velocidade em um curto intervalo. As pistas de ciclismo de pista, elas são um pouco inclinadas. Por que elas são inclinadas? Porque como eles desenvolvem grandes velocidades para que ele não saia da pista. Então, ela é um pouquinho inclinada para o lado de dentro da pista para que o atleta chegue até a inclinar um pouco a bicicleta para fazer uma velocidade maior, imprimir velocidades maiores. Então, aqui em duplas, normalmente os ciclistas eles devem realizar até três voltas cronometradas e vence aquele que chegar na frente do sprint. Então, é um contra o outro. Aquele que conseguir vencer nessa competição passa para a próxima fase e assim por diante até chegar na grande final. Aí temos também a velocidade por equipes. Aqui nós vemos uma quantidade maior de bicicletas, que é por times. Então, a prova com várias equipes, o maior número de participantes, três ciclistas ficam posicionados em cada lado, em cada volta. Então, ele faz uma volta, faz uma quantidade de voltas, entra outro ciclista e vence também a equipe que conseguir terminar esse percurso no menor tempo possível também. Então, é como se fosse um revezamento no ciclismo. Então, vence a competição quem terminar o circuito no menor tempo possível, vencendo as outras equipes. Perseguição. Então, a prova de perseguição, também chamada de pursuit, ao invés de três, essa prova tem quatro participantes. Os ciclistas, eles alternam a posição, mas ficam à frente aquele com a maior resistência ao vento. O objetivo é terminar a prova em menor tempo ou alcançar o grupo de adversários que está à sua frente. Então, a perseguição, ela é ir atrás do outro adversário, ir atrás do outro competidor. Agora nós vamos conhecer o ciclismo de montanha. Então, nós vimos aí o ciclismo de pista, nós vimos o ciclismo de estrada e agora nós vamos conhecer o ciclismo de montanha. Então, a bicicleta de montanha é uma bicicleta um pouquinho mais robusta, conhecida como mountain bike. Então, essa bicicleta tem suspensões mais fortes, ela tem uma roda um pouco mais larga do que as de ciclismo de pista ou de estrada. Porque ela tem que aguentar alguns tipos de impacto, alguns tipos de terreno que são diferentes daqueles que são utilizados tanto em pista quanto em estrada. Então, a bicicleta do mountain bike, ela tem que ser um pouquinho mais forte para aguentar todo esse tipo de impacto. Então, o objetivo dessa modalidade do ciclismo é transpor percursos com diversas irregularidades ou obstáculos. Então, temos subidas, descidas, temos que atravessar lagos, atravessar obstáculos. Então, o mountain bike é praticado em estradas de terra, em trilhas de fazenda, em trilhas de montanhas ou dentro de parques ou até mesmo dentro da cidade utilizando alguns obstáculos existentes dentro da zona urbana. Vamos conhecer alguns deles. Então, aqui, nessa imagem, nós vemos aqui duas bicicletas de mountain bike. Eles estão ao ar livre e estão fazendo uma descida de montanha que nós vamos conhecer essa modalidade logo, logo. No final dos anos 60, na Califórnia, foi criado o mountain bike, que é a bicicleta de montanha, o ciclismo de montanha, por uma turma de hips que curtindo descidas de montanha, o chamado downhill, em alta velocidade, alteraram suas bicicletas, então deixaram as bicicletas mais reforçadas para suportar essas loucas empreitadas de montanha abaixo. Então, aqui, uma pessoa fazendo um circuito de downhill, descendo em alta velocidade, com um circuito acidentado, com um percurso acidentado. E quais os tipos de provas que existem dentro do ciclismo de montanha? Nós vamos conhecer primeiro o cross country, que é uma prova de mountain bike, no formato, que é disputada em estradas de terra e possui um alto nível de descidas e subidas técnicas. Então, o cross country é um percurso que ele tem subidas, descidas, tem aclives, declives, e ele possui um alto nível de dificuldade, porque ele tem que desviar de alguns obstáculos também. Geralmente, são provas não tão longas quanto as maratonas, apresentam de 30 a 40 quilômetros em percursos técnicos e pesados. Então, não é apenas em solo mais liso, mas ele também enfrenta solos arenosos, aonde ele tem que imprimir grande força para vencer esses obstáculos também. Aqui nós vemos a maratona, ou também chamada de trip trail. Então, o trip trail é uma prova de mountain bike em que o percurso é longo e ele pode ser feito em mais de um dia. Então, assim como as maratonas também no ciclismo de estrada, nós também temos uma maratona no ciclismo de montanha. Então, esse tipo de prova é realizado em vários dias também, para que o atleta consiga se recuperar de um dia para o outro. E também, ele faz essa prova em vários dias e vence aquele que conseguir fazer em menor tempo ou chegar à frente dos outros adversários também. Aí aqui, como nós já falamos nos slides anteriores, o downhill, que é a descida na montanha. Então, o ciclista passa por um percurso somente em descida. Então, nesse percurso tem raras subidas, raros aclives, com poucas retas. E é preciso passar por um terreno bastante irregular, natural ou artificial. Então, ele pode descer um percurso que já é criado pela natureza, ou um percurso feito pelos organizadores da prova, feito pelas próprias pessoas. Aonde ele passa por um terreno bastante irregular, e ele tem jumps, que são os saltos, algumas rampas, alguns pontos de salto, alguns gaps, que são os vãos, que são as valetas, onde ele ultrapassa saltando de um lado para o outro, sem ajuda de rampa, no caso. E os drops, que são grandes degraus, onde o ciclista se deixa cair para transporte. Ele ultrapassa aquele como pulando com a bicicleta, ou tanto para baixo quanto para cima. Outra modalidade do ciclista de montanha é o freeride. O freeride é uma variação no downhill. Então, nessa modalidade, ao invés apenas de descida, são usados terrenos variados. Então, tem subidas, tem descidas, e ainda pode haver transposições de riachos, pode haver transposições de galhos e árvores caídas durante o caminho. Então, esse percurso inclui. Ele consiste em andar por cima de árvores caídas, trajetos no alto de madeiras, criadas dentro de florestas. Então, é um trajeto um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais aventureiro que nos outros tipos de circuito. Nós temos também o 4-Cross. O 4-Cross também é conhecido como 4X, ou 4X. É uma modalidade que possui obstáculos derivados do BMX, que nós vamos conhecer logo, logo. E é feito também em terreno inclinado. Então, saem quatro atletas, saem quatro ciclistas, e eles passam por um percurso também com rampas, com saltos, aonde vence aquele feito por baterias. Então, aquele que vencer aquela bateria, passa para a próxima fase. Então, é um estilo de mata-mata. Então, são quatro. Aquele que vence, passa para a próxima fase, e os outros, eles são eliminados da competição. O BMX, então. Então, o BMX, que é a última das modalidades de ciclismo que nós vamos ver, é a modalidade, talvez, a mais extrema. Então, por isso que ele é o BMX, o Bice Motocross Extreme. É a modalidade de bicicleta, aonde o atleta, ele é considerado uma modalidade de aventura. Por quê? A adrenalina, a grande dificuldade em fazer os movimentos, a grande dificuldade nas competições, faz com que gere esse tipo de adrenalina, o que faz com que esse tipo de competição seja emocionante, tanto de competir, como de assistir. Então, é uma outra variação do ciclismo, e é uma modalidade que envolve muita adrenalina, já que os competidores realizam grandes saltos durante as provas, ganha o esportista que conseguir, ao final ou depois, passar por todos os obstáculos, ou fazer as manobras dentro desses obstáculos com a maior destreza possível. Então, nós temos o BMX Race, então, é uma corrida de BMX, né? Então, a corrida do BMX, ela é ideal para sprints curtos. Então, ela tem um espaço, né? Onde tem saltos, tem vários tipos de voltas. E o BMX é ideal para provas de modalidades em pistas de terras, com vários competidores e muitas voltas por prova. Nós temos o Freestyle, né? Que ela, geralmente, né? Ela é uma pista que é usada tanto para o skate, como para o patins também. É uma pista onde tem vários obstáculos, rampas, várias descidas, onde o atleta tem que fazer manobras, né? E vence aquele competidor que realizar essas manobras com a maior destreza possível. Então, são pistas construídas, geralmente em zona urbana, que vão desde a rua até Ralph Pipes, que são aquelas meia-luas, né? Onde eles fazem os saltos, né? Os meios-us. Então, as bikes BMX Freestyle, elas não são tão focadas na velocidade como as bikes de BMX Race. São bikes mais voltadas para o estilo de manobras, né? Realização de manobras. Nós temos o Dirt Jump, que é uma competição onde o atleta, ele faz um salto de um lugar para o outro, né? Ou de uma rampa. E ele faz manobras nesse salto de rampa, que geralmente é uma rampa alta. Então, ele faz essas manobras e ele tem que convencer os juízes que a sua manobra, ela foi um pouco melhor ou melhor do que aquela dos outros adversários. Então, eles fazem todos os tipos de salto, desde flips, né? Como saldos, como giros na bicicleta. Nós temos o Flatland, como o próprio nome diz. É um estilo de BMX realizado em solo liso, né? Em solo plano. E é diferente de outras modalidades que vimos aqui. Então, o objetivo desse BMX aqui é realizar as manobras num solo plano. Então, ao invés de fazer as manobras utilizando obstáculos, então, esse ciclista tem que fazer as manobras no solo. Então, aqui, ele faz as manobras. Então, aqui ele está fazendo um giro, pisando sobre a bicicleta e girando a bicicleta num solo plano. E o objetivo é, assim como o outro, também realizar essas manobras da maior destreza possível. Capacidades físicas envolvidas no ciclismo. Então, nós temos aquelas sete capacidades que nós vimos nas outras aulas. E como que elas acontecem dentro do ciclismo competitivo, por exemplo. Então, nós temos a velocidade durante os movimentos, a força muscular para pedalar, nós temos a resistência do coração, a resistência da respiração e coração para conseguir realizar as provas, a flexibilidade para melhorar ou aumenta a circulação dos movimentos, a realização dos movimentos, a resistência muscular para manter o ritmo, o equilíbrio, que é essencial para a gente se manter em pé sobre a bicicleta, a potência muscular, que é a capacidade que intensifica a força das pernas e dos braços. E para nós terminarmos hoje, aquele nosso recadinho de sempre, usem sempre máscara para sair de casa, usem álcool gel nas mãos e só saem de casa se for necessário. Espero que tenham gostado. Até a próxima e forte abraço!